Voltando aqui pela Transamérica, propondo aqui uma brincadeira em especial com você, torcedor do Palmeiras. O Abel Ferreira, claro, tem ganho com todo o merecimento, com toda a justiça, muitos elogios e muita gente até já coloca o Abel Ferreira. Acho que todo mundo coloca o Abel Ferreira no rol dos maiores técnicos da história do Verdão. Alguns vão além. Depois da conquista da Libertadores pela segunda vez, o Abel, para muita gente, já é o maior técnico da história do Verdão. Eu fiz uma lista com cinco treinadores, o meu top 5, meu top 5 de maiores técnicos da história do Verdão. Como qualquer lista de grandes treinadores da história de um clube, ela é polêmica, muita gente vai concordar. Você fique à vontade aí para concordar, para discordar, para opinar. Na quinta colocação, um nome que parecia ter cadeira cativa no Palmeiras em boa parte dos anos 70 e também um pouquinho nos anos 80. Mário Travalini foi campeão paulista pelo Palmeiras, numa época em que o paulista tinha um peso muito maior e toda hora era chamado para apagar incêndio no Palmeiras. Era um nome muito identificado com a torcida do Palmeiras nos anos 70 e 80. E, claro, foi um grande treinador, tanto que também chegou a dirigir outros clubes importantes do Brasil. Foi campeão, por exemplo, pelo Corinthians. Mário Travalini, quinto colocado na minha lista. Na quarta colocação, aquele que para muita gente, especialmente os mais velhos, é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas na minha lista ele aparece apenas na quarta colocação, Oswaldo Brandão. Ganhou praticamente tudo pelo Palmeiras. Campeonato paulista, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil. Era um estrategista, era um técnico muito carismático, querido pelos jogadores, querido pelos torcedores. Mas, evidentemente, que não poderia ficar fora dessa lista Oswaldo Brandão. Técnico que entrou para a história em outros clubes também, inclusive no próprio Corinthians, onde saiu da fila em 77. Na terceira posição, Luiz Felipe Scolari, que recentemente, apesar de ter saído numa situação não tão legal no Palmeiras, mas recentemente conquistou o título brasileiro. Além de ter sido campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Mercosul. Mas, claro, o título da Libertadores em 99 e aquelas duas eliminações consecutivas do Corinthians para o Palmeiras na Libertadores foram marcantes para a nação palmeirense. Depois ainda o Felipão, de uma certa maneira representando o Palmeiras, foi campeão do mundo com a seleção brasileira. É um grande nome da história do futebol nacional e, para mim, o terceiro maior técnico da história do Palmeiras. Na segunda colocação, aí sim eu me rendo a Abel Ferreira. Ganhar duas Libertadores consecutivas, será que um outro técnico palmeirense vai conseguir isso um dia? Além disso, foi campeão também da Copa do Brasil, passou por cima dos grandes treinadores da atualidade do Brasil, Cuca, Renato Gaúcho, entre outros, tanto na conquista da Copa do Brasil quanto nessas duas conquistas da Libertadores. O Cuca, por exemplo, ele eliminou na final do ano passado e na semifinal desse ano, do ano passado, já nesse ano, mas referente à temporada passada, quando o Palmeiras ganha do Santos, a Libertadores de 2020. E, nesse ano, ele passa pelo Atlético Mineiro do Cuca em 2021. É falastrão, às vezes um pouco chato, mas muitas vezes fala o que a gente deveria falar, o que muitos brasileiros deveriam falar sobre as coisas erradas praticadas aqui no futebol brasileiro. Na primeira colocação, sou suspeito para falar, sou muito fã de Vanderlei Luxemburgo, o homem que, de certa maneira, mudou a vida do Palmeiras, junto com a Parmalat, junto com o Evair, com o Edmundo, com o Edilson, mas o Luxemburgo foi fundamental, o estrategista Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista em 93, 94 e 96, campeão brasileiro em 93 e 94, depois voltou para o Palmeiras para ser campeão em 2008, e, no ano passado também, o time foi campeão paulista com ele nas penalidades contra o Corinthians. E, mais do que isso, era o comandante daquele time praticamente perfeito do primeiro semestre de 1996, um dos maiores esquadrões que eu vi jogar em toda a minha vida, aquele Palmeiras campeão paulista com mais de 100 gols. Luxemburgo em primeiro, Abel em segundo, Filipão em terceiro, Oswaldo Brandão em quarto e Mário Travalini na quinta colocação. E, olha, poderia ter citado o Cuca, Filpo Nunes, Rubens Minelli e tantos outros técnicos marcantes da história do Palmeiras, mas esses são os cinco maiores, na minha modesta opinião. Avante palestra e um abraço, gente! Tchau, gente!